E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um skin bacana, agora o cavaleiro de leão de ouro, olha só que bacana a armadura dele de ouro, feito pelo Diego Forfan. Está muito legal, skin para você poder estar adicionando aí ao skin select do seu GTA San Andreas, quem quiser aí o personagem é só baixar aí no blog. Está muito legal ele aí. Beleza então galera. Então foi. Isso é ridículo. Just got jet. Não, não.